Quando é que deu o clico e falou assim, cara, eu quero morar nos Estados Unidos? No primeiro dia que eu pisei aqui, cara. Pisei na Times Square ali. Qual foi a sua primeira vinda aqui? Qual foi o que veio na tua cabeça? Cara, quando eu vim pra cá... Onde que foi? Foi na... Em Nova York. Em Nova York, cara. Foi pro Bronx já, né? Mas eu já, tipo, tava sozinho e tal. Não tinha que ter logique nem tem hoje, né? Então, tipo, o celular era uma bosta. Pouco de dinheiro. Dez anos atrás. Dez anos atrás. Então você tem dez anos de América. Dez anos de América, é. Legal. Aí eu falei, caramba, mano. Sem nada. Aí o metrô consegui, de tanto ver videozinho, consegui parar na Times Square, né? Aí paguei na Times Square e apanhei ainda. Fui na T-Mobile pegar um chip naquela época. Pô, eu cheguei, cara. Apanhei, falei, pô, te bater? Não, não, não. Apanhei pra me virar, né? Aí no segundo dia eu falei, putz, cara. Não, no segundo dia não. Depois de dez dias. Aí eu não teve escola na quinta, na sexta, num sábado e num domingo. Aí eu fui na casa da minha cunhada em Massachusetts. Tá ligado? Aí eu fui pra Massachusetts. Aí eu falei, caramba, mano. Aqui parece o Brasil mesmo. Muito brasileiro, tal, tudo. Aí eu falei, quero essa vida, mano. Quero essa vida, cara. Tá ligado? Não tinha filho na época, nada, né? Minha filha nasceu agora, faz três, quatro anos atrás. Aí eu fui e falei assim, não. Falei pra minha mulher, né, mano? Bora. Vambora pros Estados Unidos, que eu quero isso aqui pra minha vida. Aí, faz e fiz todo o procedimento, tal, tudo. Eu juntei o dinheiro que tinha e deu 1.200 dólares. Deu mil e pouco, mas o custo de vida era barato antes, né? Mas vamos voltar aí. Então você já veio com visto? Como é que foi? Você já veio pra ficar? Não, eu vi com visto de turista pra cá. Tá, visto de turista. Visto de turista. Eu acho que é a história de todo mundo, né, cara? Assim, 90% do pessoal é visto turista. Grande Maria. Pra quem não tem condição, tá ligado? Na época ele me falava, eu sou fisioterapeuta, fiz faculdade e tal. É mesmo, cara? Eu também não sabia não, cara. Fiz fisioterapia, fiz engenharia, só que engenharia eu não aguentei. Falando que esse cara é preibói, bicho. Fiz da Unip, pagava 600 e atrasava dois dias, duas, três. Que legal, cara. Só que eu nunca trabalhei na área, nem sabia de EB2 na época nada. Nem sabia de nada dessas coisas. Eu acho que EB2 também não tem tanto tempo assim, né? Acho que são há poucos anos atrás que foi liberado isso. Cara, não sei. Ou talvez seja uma outra categoria que era. É, não sei. Enfim. Nisso eu não sabemos. É, tinha um monte de lei, até no visto do passaporte europeu, tinha um monte de coisa também. Aí o que acontece? Eu peguei, né? Eu vim como turista, quando tava chegando pra vencer, assim, tipo, uns quatro dias antes dos seis meses, né? Aí eu consegui o status pra estudante, né? Dar entrada pra mudar. Aí a imigração não queria aceitar de jeito nenhum. Mas aí, coloquei Deus no meio lá. Vem cá, mas você já era casado? O quê? Já casado? Lá no Brasil. Não, já vim casado pro Brasil pra cá. Ok. Entendeu? Aí cheguei aqui, tive que dar entrada no visto de estudante, né? Aí que depois de cinco meses, cinco meses e... É, decima, cadê? Cinco e vinte e oito dias, mano. Pra vencer os seis meses. Caramba, cara. Porque eu não tinha dinheiro, ué? Como é que eu ia fazer? Tive que me virar nos trinta, mano. Na realidade é essa na época, entendeu? Na realidade é essa. Então, eu tive que fazer o que tava no meu alcance, entendeu? Não sou, não era filho de papai. E não tinha muita grana. Então, eu tive que virar, pedir sponsor no Brasil lá pra me ajudar, amigo meu lá. Né? Fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Né? Aí o que acontece? Aí a escola não queria aceitar. Aí você falou assim, não vamos aceitar o teu processo. Aí a imigração não vai aceitar. Coloca. Mas você pode pagar. Mas não garante que eles vão aceitar. Aí, beleza. Não tem problema. Eu paguei. Consegui dinheiro emprestado de alguém lá. Aí paguei lá, uns dias. Aí a imigração... Eles mandaram a sua roda e se deu sorte, que a imigração aceitou o processo. Eu acho que a escola tava com medo de... De novo, de a imigração não querer aceitar. De, tipo, você ficar sem o seu dinheiro e a culpa não é deles. Tipo, eles... Tavam tentando te proteger de certa maneira. E isso é raro, porque eu já ouvi falar de escola que pega o dinheiro e nem aplica. Sim. Pessoas que demoram a aplicar e chega na hora, o cara já perdeu o prazo. E isso é raro de acontecer. Era uma brasileira, uma brasileira gente boa e tal. Ajudou legal. Aí consegui mudar. Isso que eu vim... Quando eu vim pro Brasil, eu poderia vir sem visto nenhum, né? Poderia vir só com o passaporte. Mas eu falei assim, que o passaporte europeu... Eu vou ter três meses só. Três meses, é. Não vou poder mudar o status, porque não pode mudar o status. Porque não tem visto, vai mudar o quê? Né? Então, eu falei, caramba, três meses e depois eu vou ter que voltar. Então, vai ter muito pouco tempo pra quem é pobre conseguir... Outras alternativas, cara. Nessa parte, o passaporte brasileiro é legal, porque você pega o visto... É complicado, às vezes, né? Mas te dão, geralmente, seis meses pra ficar mais uma tranquilidade. E aí, o cara que vem, a real é essa. A maioria dos caras que vêm pra cá, ou vêm pra sondar com visto de turista pra arrumar outra oportunidade. Já vêm com a intenção de... Não vêm pra passear. Já vêm com a intenção de mudar de vida, cara. A realidade é essa. E não tem visto melhor pra vir. E eu sempre falo isso como estudante, cara. Que você tem quatro anos pra você estudar aqui nos Estados Unidos e tal. Abre muito mais portas. É, muito mais portas. Você pode ir pro Brasil e não ficar preso, né, cara? Isso quando você tira o visto de estudante no Brasil, né? É, o visto de estudante no Brasil. Quando você tira o visto de estudante que você não pode sair dos Estados Unidos. Não, não pode. Aliás, você até pode... Você pode sair, mas não entra. Não entra, porque você tem que ir lá no consulado e mudar. É, é um saco, um saco, entendeu? Tem que pegar o visto de estudante no Brasil. É mais burocrático. É, entendeu? É um saco. Então, tipo assim, eu fiquei mó tempão sem ir pro Brasil, cara. E aí, você estudante? Pá, tô tranquilo? Não, não, não. Aí, com o estudante, né, com o visto de estudante, não tinha chegado pra mim ainda. Eu fiquei mais ou menos um ano e meio, dois anos, na espera da imigração. Nossa. Porque demoraram, tava a fila, não sei porquê que... Naquela época, sempre o visto de estudante pra trocar... Na verdade, trocar de status, né, sempre demorou muito, né? Então, não consegui e tal, e ficava lá. Eles pediram mais evidências, mandei mais evidências, certinho, né? Aí, o que acontece? Aí, eu tinha o visto E2, né? E você tava estudando nessa época toda, não? Não, 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 porque eu não tinha... Não tava aprovado? Ah, não tava aprovado. Tava na espera. Mas, pelo menos, você pode esperar, né? Pode esperar, tranquilamente. Essa é uma parte boa. E na época era boa, porque com a carta de espera, eu já poderia tirar a carta em Massachusetts. Né? Naquela época, eu podia. Porque você tava em processo? Tava em processo. Então, você estava legalizado entre asso, vamos dizer assim. É, tinha um tal de denial letter que você podia pegar. Você vai no social, o social vai falar pra você assim, ah, cara, você não pode... É, eu lembro dessa história. Mas, essa carta de não pode tirar o social, eu levava tudo no Moro Veículo lá e conseguia tirar. No Detran. No Detran. No Detran. Aí, eu consegui tirar a carteira de motorista. Aí, o que acontece? Só que eu nunca tirei a carteira de motorista, cara, lá. Nunca. Nunca tirei. Nunca tirei. E como é que você fazia pra movimentar, velho? Não sabia, não conhecia ninguém, era. Ninguém, não sabia nem de Moro Veículo nada. Ninguém ajudava nada, papai. Caramba, um ano e meio. Nunca ninguém ajudava. Você sabe quando você chega aqui, é um ou dois que sabe. E, às vezes, o cara tem boa vontade de ajudar, mas ele também não sabe. E, quem sabe, fica quieto. Ninguém ajuda. Essa é a verdade aqui. É, porque tem medo de você crescer mais do que ele, né, cara? É, então, depois que eu fui descobrir essa denial letter aí, aí, depois que eu fui descobrir essa denial letter, que eu já tava mudando o meu processo. Que aí, eu fui entrar com visto de investidor, tá ligado? Peguei uns sponsors e tal, tudo. Aí, você vai, vou entrar com visto de investidor, né? E, eu vou entrar com o E2, porque no E2, naquela época, era na época do Obama, acho que era na época do Obama, nem sei o que presidente que era, mano. É, 2012, é Obama. Era baixíssimo pra você dar entrada nesse visto. É Obama. Foi 28 mil dólares, eu acho, na época. 28 mil dólares de investimento, para mim, negócio de construção. Pô, que massa. É, então, mas é, depois, é longa história. Mas isso no visto americano? Não, aí eu já trocar o meu status, dito, de, de, que eu tinha dado de estudante, que não tinha validado ainda, né? Que não tinha aprovação. Aí, o que acontece? O advogado entrou com pedido pra anular o processo de... Mas quando anulou, você não ficou fora de status, não? Não, não, porque ele já entrou com outro em seguida. Não, ele fez a troca. É, a troca, a troca. É, 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 com o passaporte europeu. O investidor, você entrou com o passaporte europeu. Com o passaporte europeu. Ah, show. Passaporte europeu. Aí, o que acontece? Aí, antes do passaporte europeu chegar também, aí eu já mudei de novo pra outro status. Porque isso aí ainda é surpresa, porque eu tô pra me tornar cidadão. Depois que eu terminar cidadão, vou falar aqui como é que foi esse processo. Oh, legal, legal. É, é. Hoje, graças a Deus, tenho um green card de 10 anos, né? Então, é, tô pra fazer a provinha. Um sonho, né, cara? É, cara, é, é. E virar cidadão é esse ano ou ano que vem? Ano que vem. Ano que vem. Já tô cidadão pra provinha, né? Você já tá chorando? Hã? Você já tá chorando? Porque todo mundo que vira cidadão chora, cara. Vai ser emocionante. Você que vai ter que entrar com um processo, né? Pra não perder a italiana. Aí o advogado cobrou 9 mil dólar. É, tudo é caro, cara. É, 9 mil dólar porque aí eu vou ter que entrar com... É porque, assim, foi... Pô, eu ralei demais pra conseguir a europeia. Eu tinha aquelas motinhas Suzuki, Yes, não é dessa sua época, não. Né, porque você já tava aqui. Mas no Brasil tem uma Suzuki, Yes, 125. Tive que vender, meu pai teve que emprestar dinheiro pra pagar a minha cidadania. Aí, eu não vou abrir mão da brasileira também, porque eu sou brasileiro, cara. Eu nasci no Brasil. Eu amo aquele lugar, né? Por mais que esteja lá. Aí, a italiana também foi muito sacrificada. É meu direito também de ter, por causa do meu avô. Então, eu não quero... Mas por que você perderia? Por causa... Porque eles falam que pode... Você tem que entrar com um processo quando é assim. Os Estados Unidos, ele permite, assim, que você tenha... Que você não abre mão. Só que você tem que entrar com um processo falando o porquê que você quer três cidadania, né? Ah, entendi. Então, eu vou ter que entrar com uma... É só uma informação, né? Então, eu vou ter que entrar com um processo que é em torno de 9 mil dólares. Pelo menos o advogado que eu fui, que eu achei um dos mais baratos, foi... Cobrou 9 mil, um americano aí. Diz que ele é bom. Ele já faz isso o tempo todo, né? Então, se fosse na China, acho que na China nem consegue fazer. Porque eles nem liberam. Mas os Estados Unidos ainda maleavam nisso daí. Eu vou entrar com um processo psicológico e tal. Que eu dependo disso daí. É uma coisa de família e tal. Tem uma pancada de coisa. Só pra não ter risco nenhum de ficar, de ter... De perder. É, de perder, assim. Porque eles, na verdade, você não perde. Lá eles falam assim pra você, assim, você abre mão. Aí você fala assim, mas não tem nenhum documento, assim, que te... Acho que é mais isso que eles querem dizer, tipo... Se... Se tinha que lutar numa guerra... Sim. Você vai defender os Estados Unidos. É, acho que é isso que eles estão querendo dizer, né? É. Os Estados Unidos já está acima. Sim. Você vai defender os Estados Unidos acima de tudo. Isso, é. Provavelmente deve ser isso. É. Então, quando eu fizer agora essa parte de cidadania... Aí eu sim vou falar todo o processo, como é que foi. Porque eu gosto assim, cara. Graças a Deus, hoje não é nada ilegal, fora de status, nada. Mas é uma coisa que eu tenho... Que eu gosto de contar o negócio quando tem o negócio na minha mão. E aí Ok. E aí E aí E aí E aí E aí